Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal, de volta com o segundo vídeo aí do NBA 2K18 com novidades, né? Eu falei pra vocês que teríamos novidades do gameplay, coisas que a 2K soltou aí na quarta-feira dia 16. Cara, novidades que eu tava esperando bastante, mudanças na jogabilidade que vão impactar diretamente no jogo. Mas uma das coisas que a gente tava mais esperando vai mudar, que é o arremesso, por exemplo, né? Fora as outras mudanças que a gente queria há muito tempo e finalmente a 2K vai colocar. Então, mais uma vez, nada como a concorrência, né cara? Nada como a concorrência pra fazer a 2K se mexer. Lembrando a vocês que o jogo vai ser lançado no dia 19 de setembro. Quem comprar na pré-venda hoje, né? Vai conseguir jogar de 4 dias antes, no dia 15, certo? E o jogo tem aí pra Playstation 4, Xbox One, pra PC e também teremos pra velha geração. Não, pra Xbox 360 e também pra Playstation 3. Só que vai ser um jogo diferente, né? Eu logo aviso. Não vai ser o mesmo jogo, talvez não tenha as mesmas novidades e nem a mesma jogabilidade gráfica. Enfim, pesquisem antes de comprar, valeu? Vamos lá então falar aqui sobre o 2K18. A 2K postou aí na quarta-feira, conhecido também como ontem, se eu postei esse vídeo na quinta. Espero que eu tenha postado. Novidade sobre o jogo, né? Primeiro ela fala aqui a sensação do jogo. A primeira coisa que olhamos depois do 2K17 era o movimento e tal, né? Eles vão falando aí das animações, ó. Assim, a sensação do jogo foi largamente ditada pelos tipos de animações, determinada entrada ou contexto, né? Eles falam aqui quais são as animações. As animações são aquelas que você inicia antes da jogada. Por exemplo, quando o cara tá te marcando mano a mano e aí você começa a apertar o botão de corrida pra infiltrar. E aí o cara começa uma animação encostando no marcador, que não consegue sair, sabe? Quando você aperta um botão e o cara começa a correr já pra fazer a bandeja antes de você se decidir se é aquilo que você quer fazer. Enfim, essas são as animações dos 2K17 que muita gente reclamou. Inclusive eu, né? Eu reclamo isso em todo vídeo aí do canal. Então ele fala aqui, ó. Cadê? Deixa eu só dar uma resumida, né? Ó. Uma sensação de animação pesada. Algum desses desafios dos jogos passados. Gostaria de dar um passo para o lado, mas acabam tendo 2, né? O cara, enfim, ele quis dizer que você quer só andar um pouquinho pro lado, mas acaba entrando numa animação e dá mais que um passo. Isso era muito ruim, né? Então, aí ele fala aqui, ó. Um jogador mais lento, ó. Às vezes um jogador mais lento poderia ganhar uma vantagem contra um jogador mais rápido. Só porque ele tinha uma animação mais favorável. E isso era o que acontecia toda hora no 2K17. Estes foram os tipos de problemas que sabíamos que queríamos tratar este ano. É uma das coisas que eles vão mudar. Então ele fala, ó. Pra colocar de forma simples, o movimento não é mais impulsionado por animações. O que que isso significa? O que que essa frase aqui significa? O movimento não é mais impulsionado por animações. Significa que qualquer coisa que você for fazer dentro do jogo não terá uma animação pré-definida. Certo? Você terá que começar a animação e finalizar a animação. Seja correr pra direita, infiltrar, fazer uma bandeja. Você que terá que começar a animação e terminar. Ela não vai ter uma animação pré-definida. Isso vai evitar que os jogadores fiquem presos na hora que estiverem driblando, por exemplo. Que é uma das coisas que mais me irritava no 2K17. Ó. Agora a entrada vai ser através de um atributo do jogador. São os únicos componentes de condução. Como o seu personagem se move ao redor da quadra, beleza? Não vai ter mais animação. Isso nos deu a capacidade de controlar exatamente como rapidamente um determinado jogador pode acelerar, desacelerar, cortar e girar. Bem como suas velocidades para diferentes estados. Andar, correr, arrastar os pés e etc. Simplesmente com base em seus atributos. Significa o que? Mesmo que a gente tenha um jogador que é bom defensivamente, se ele não for tão rápido quanto eu ou quanto você, ele não vai conseguir te segurar quando você estiver correndo lado a lado com ele pra driblar na hora de infiltrar. E isso é uma coisa muito interessante. Finalmente vai ter essa mudança aí na jogabilidade. O novo motor de movimento em seguida leva esses dados e dinamicamente encontra e encontra juntos nas animações que precisa, né? Porque tá... Aqui tá meio estranho esse texto porque tá traduzido pelo Google Chrome, né? Então vocês sabem. Sabem como é que funciona. Então deixa eu dar uma passada aqui. Nada é enlatado, nada é pré-determinado. Tudo é feito na hora, né? Isso mais ou menos é o que ele quis dizer. Os resultados são noites e dias e algo que você pode perceber logo que você pegar o jogo este ano, né? O movimento com e sem a bola será muito mais consistente e previsível, o que impacta o jogo na quadra em praticamente todos os aspectos, tanto no ataque quanto na defesa. Isso é bom, isso é bom demais. Finalmente isso vai mudar. Vocês podem personalizar a aceleração e velocidade do manipulador da bola ou sem a bola. Se preferir um jogo mais rápido ou mais lento. Ele fala que esse ano, ó, eles colocaram barra de movimentos que podem... Barra de movimentos são aquelas... Os slides, né? Que eles modificam. Que modificam o jogo. Isso é bem legal. Deixa eu ir mais aqui. Mais algumas coisas pra eu falar pra vocês. Pra mim essa era uma das principais coisas, tá? Que tinha de mudança. Vamos lá. Habilidades que ainda importam. Ele fala aqui sobre o mano a mano, né? Como o jogo vai mudar mano a mano na hora de você fazer infiltração e tal. E agora ele fala aqui do arremesso, que é muito importante. Então ele fala aqui, ó. Como o disparo, por exemplo, no ano passado. Introduzimos um tiro objetivo e tal. Que é aquele tiro de analógico que você escolhe pra onde a bola vai. Então ele fala que isso vai mudar, ó. Cadê? Deixa eu só pular aqui pra eu não me enrolar muito nesse vídeo. Se você quiser ler o texto todo, o link vai estar na descrição, beleza? Ó. Então demos um passo para trás. E contra o sistema do 2K17. Em comparação... O que temos feito com os jogos passados. E decidimos, né? Com melhores conjuntos para criar um novo sistema no 2K18. Este ano, atingimos um grande equilíbrio entre a importância das competências, né? Do arremesso e do QI de basquete. Agora, mais do que nunca, é importante tomar o percentual de tiro, né? Aquele fio de gol, né? Do tiro, do arremesso. Eles vão implementar um novo medidor de arremesso. Posicionado verticalmente na parte superior do corpo do seu jogador. Por exemplo, quando você estiver arremessando, levando em base aqui essa foto do Kai Irving. Ao invés de estar embaixo do jogador, como nos outros jogos, o medidor vai estar aqui, ó. Na cabeça, no alto da cabeça do jogador. Assim como é um pouco parecido no NBA Live, né? Vai ser parecido aí com o NBA Live. E outra coisa também que vai ter é o feedback diferente, né? Ele fala aqui, ó. Acrescentamos informação de feedback que mostra o seu time de arremesso e cobertura de arremesso, né? Então, quando você for arremessar, vai estar escrito lá se você está muito sufocado, muito marcado, né? Fortemente contestado, né? Levemente contestado, que está pouco marcado. Se você está muito aberto. Se você está um pouco aberto. Dependendo da habilidade que você tem, em cada coisa dessas enquadra. Isso vai ser bem legal. E ele fala também que os arremessos perfeitos, né? Que são aqueles arremessos que dão verde. Vai ser mais facilmente conseguidos agora. Porque não vai bastar apenas você acertar o time do arremesso. Por exemplo, se você preencher toda a barrinha. Não. Se você tiver, por exemplo, a habilidade de estar aberto para arremessar. E você conseguir arremessar muito bem. Você consegue um green tranquilamente, né? Não vai ser uma coisa que vai ser tão complicada de conseguir agora. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Se vai ficar muito apelão ou se vai ficar legal na hora do jogo, beleza? E assim como você pode ter ouvido, você pode personalizar a cor do seu medidor de tiro também. Agora você vai poder botar a cor que você quiser. Verde, preto, cinza, vermelho e várias cores aí, beleza? E como algum de vocês solicitavam, você também pode acessar o Criador de Arremesso para jogadores da NBA este ano. Bem legal. Então ele fala mais sobre as habilidades aí. E para mim, essas duas coisas que eu já falei são as coisas principais da jogabilidade. Então ele fala poucas coisas que vão mudar também na hora da jogabilidade. Que é bem legal vocês pararem aí e dar uma lida, beleza? Fala aqui um pouco do pull-up. Vai mudar também na hora que você estiver correndo. Aumentou o jogo do jump e do pull-up. Quando você estiver correndo e aperta para arremessar, vai ser um pouco mais fluido agora isso também. Fala do step-back também. Para você dar aquele pulo para trás para arremessar. Fala que tudo isso foi bastante modificado, que vai vir bem diferente. Ele fala aqui também dos tipos de bandeja. Agora você pode equipar o seu jogador com os pacotes. Você vai poder misturar o Kai Irving junto com o Stephen Cunha para fazer bandejas. Você pode misturar um jogador mais físico como o LeBron. Um jogador mais... O pacote mais perfeito como o do Inuade. Então vocês têm aí vários tipos de bandejas. Tal como é no arremesso. Você pode também, na hora de criar o arremesso, você pode criar a base do Carmelo com o release do Kobe. Vai ser também assim para bandeja no 2K18. Isso é bem legal. Então dá uma olhada lá com mais calma. Então ele fala mais sobre outras coisas aí. Fala aqui sobre o post. Que vai ter mudanças no jogo no post também. Movimentos na hora que você estiver de costas para a cesta. Isso é sempre muito bem-vindo. Melhorar o jogo no post é sempre muito importante. Para fazer aí... Vamos dar também o fake. Você vai poder fazer muitos fakes aí. Na hora de você trabalhar no post. Tal como o Kobe e tal. Vai ser bem legal. Isso aí também. Várias mudanças que eles estão fazendo. Estou só passando por cima, galera. Para o vídeo não ficar tão longo. Já temos 10 minutos de vídeo, né? Ele fala também de dribles. Que vai mudar. Vai voltar a ser mais fácil de fazer. Só com o analógico direito. E aí você vai ter mais combinações para fazer apertando botões. O que é bom. Lembra um pouco do 2K16. Que para mim foi um dos melhores no esquema de dribles, no caso. Ficou bem legal. E dizem que isso vai voltar. E vai incluir muitos dribles também. Sequência de dribles incluindo números de dribles de rua. O que eu estou bastante curioso para ver. Então ele fala aí um pouco sobre os dribles. Quero destacar também. Receptor de controle. Tá. Ele fala aqui que você vai poder controlar o jogador que vai receber a bola. Quando você estiver jogando com o time completo, né? Isso vai ser legal também. Por exemplo. Você vai poder pressionar o botão. E mexer no analógico. E tirar o cara de dentro do garrafão. Antes dele receber a bola. Entendeu? Você não vai ter que só passar a bola para ele. Isso é bom. Você vai conseguir controlar melhor o jogo. Na extremidade defensiva também tem uma tonelada de melhorias, né? Ele fala que melhorou muito a defesa. Isso também é muito bom, cara. A defesa do jogo precisa melhorar. De vez em quando todo mundo dá aquela dormida. E você consegue fazer infiltrações muito fáceis, né? Parece que eles mudaram isso. As interações e lógicas para as colisões também foram mudadas, né? Você se sente muito melhor. O manipulador de bola obteu um passo em seu homem. Ou é um Westbrook ou Lebron. Claro para o aro. Ah, ele fala também que isso vai mudar também, por exemplo. Aqui embaixo que ele fala? Roubos de bola e bloques. Ele fala que isso vai mudar também. Vai muito melhor agora nos K18. Eu espero, né? Porque o bloque, por exemplo, é uma coisa que... Ou é muito automático. Que aí o jogador entra naquela animação de fazer a bandeja. E o cara vai juntinho com ele. Demorando, sei lá, 10 segundos. E o cara consegue dar bloque. Ou é aquele bloque do nada. Que você não vê nem de onde vem, né? Então agora ele fala que se o cara se atrasar. Vai fazer a falta. Então você tem que ter um timing perfeito para fazer bloques. Isso é bem bom. Ó, ele fala aqui, ó. Na extremidade defensiva. Aqui que ele fala, nessa parte aqui. Que ele fala sobre jogadores, ó. Quer ver, ó. É uma sensação muito boa agora. Ter um defensor inclinando de uma maneira. Atacando o seu pé. Manipulando de bola rapidamente. Nadar pelo defensor. Ah, ele fala aqui, ó. Nessa parte que ele fala que vai ter modificações na animação. De colisão, né? Você sabe? Quando você está correndo para cima do defensor. E você consegue ultrapassar ele para fazer a bandeja ou a enterrada. Vai ter mudanças nisso também. E não vai ser tão preso como era no Tio K17. Isso é o que eu estava esperando, né? Finalmente. Isso vai mudar. Beleza? Aí ele fala do bloco, como eu já falei. A habilidade de bloco aí. O que é muito bom. Bom, é isso. Isso foi tudo aí. Para mim, as principais mudanças são de jogabilidade. São as animações. E o arremesso também. Que vão ser bem diferentes no Tio K18, certo? E eu só espero, cara, que o jogo venha dessa forma que eles estão falando, né? Não muito pesado nas animações livres para você conseguir fazer a animação que você quiser. Por exemplo, se você for para dentro da cesta e, sei lá, do nada você mudar de ideia e querer voltar, tocar para trás. Não fique preso nas animações. Não fique preso nas defesas. E é isso que eles estão falando que não vai ter. Então, eu espero que seja realmente assim, beleza? Esse vídeo foi muito rápido, galera. Apesar de ter sido longo, mas eu falei muito rápido das coisas que eu tinha para falar. Se você quiser ver de forma mais detalhada, o link vai estar na descrição, como sempre. Você pode ir lá e dar uma olhada. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar nos comentários o que você está achando aí da diferença dessas novidades, né? Se o jogo vai vir diferente ou não. Se teve mudanças boas que você gostou ou mudanças que você não gostou. Coloque aí nos comentários também. Eu, por enquanto, estou gostando de todas as mudanças de jogabilidade. Eu acho que são coisas que precisavam mudar. E, galera, também, se eu esqueci de comentar alguma coisa importante que você já tinha visto, deixe nos comentários desse texto aí. De repente, eu posso ter esquecido. Acontece. Mas, enfim, vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo. Valeu e fui!